Já passam uns dias desde que tu foste embora Mas passei todos num chora-chora Venho sentindo algo muito diferente Já sei que invade a minha mente Penso em ti em todos os momentos Meu coração está cheio de rebentos As minhas cicatrizes ainda têm raízes As minhas lágrimas fizeram um lago Só de não te ter ao meu lado Sinto falta de algo desde então E acho que é o meu coração Não me sinto no lugar certo Porque de ti não me esqueço Tu levaste o meu coração Para o meio de um rio E agora sinto Um vazio Já passam uns dias desde que tu foste embora Mas passei todos num chora-chora Venho sentindo algo muito diferente Sou seco e invadido A minha mente Penso em ti em todos os momentos Meu coração está cheio em todos os momentos Meu coração está cheio de rebentos Não me sinto no lugar certo Porque de ti não me esqueço Porque de ti não me esqueço Para o meio de um rio E agora sinto Um vazio Bom dia gola Isso é quase uma brincadeira É um problema grave Vida muitos filhos de mo...